Bom dia pessoal do meu canal Cheio aqui em 2005 ó Vai subindo Olha lá Fizeram um corredor para ele Olha aqui Olha aqui Aqui ó Aqui ó E assim vamos terminando esse vídeo Olha aqui Essa planta parece um cingônio Mas vou pesquisar Vai subindo, subindo Olha lá Olha aqui Olha aqui Olha aqui Olha aqui Olha aqui Olha lá Olha aqui Olha aqui Obrigado.